E aí pessoal, bem-vindos ao Black Ops 3, atendendo o pedido do Rodrigo, eu vou fazer aqui um vídeo sobre a Vesper. A Vesper é a SMG do Black Ops 3, uma das armas mais fortes do jogo. Uma das características mais importantes dela tem 1200 rounds per minute, ou RPM, ou seja, ela tira a taxa de 1200 tiros por minuto. Não é brincadeira, ela é muito rápida, tem um time to kill, o tempo para matar muito rápido entre as armas, a exceção evidentemente das armas que são um one shot to kill, as armas que são de um tiro apenas, como as shotguns e as snipers. Então ela é realmente extremamente forte, eu não gosto da expressão overpowered, porque isso aí está exagerado no Call of Duty, sempre foi, tudo é overpowered e tal. Mas, enfim, se você gosta de falar em overpowered, você pode falar que a Vesper é overpowered, o que ela é. Inclusive no competitivo ela é sempre banida, ninguém joga com ela, sempre eles bloqueiam, a primeira coisa que eles bloqueiam é a Vesper. Você não vê ela de nenhum. Não sei se vocês já viram jogos de competitivo, ou jogaram o modo competitivo aí do Black Ops 3, mas no começo da partida você tem a opção de votar nas coisas que você quer banir daquela partida. E a Vesper nunca fica. Bom, vamos falar aqui de setup. Eu estou fazendo aí na verdade uma montagem de duas partidas que eu fiz com a Vesper, com dois setups diferentes. Eu diria o seguinte, que o setup básico da Vesper seria Quick Draw, Stock, Grip e Fast Mads. Isso aí ia te consumir aí seis pontos aí do setup, e aí sobraria quatro para você dividir aí com o Perk e outras coisas. Recomendo que para a Vesper você utilize Fast Hands e o Scavenger, porque a munição vai muito rápido embora. E o Fast Hands porque por se tratar de SMG você recupera o Sprint House, que o pessoal fala, né? Quando você está correndo, você recupera mais rápido aí a mira com ela, usando Fast Hands. Porque senão, bicho, é mais rapidinho, porque o ponto, vamos supor, vamos dizer assim, o ponto baixo aqui do problema da Vesper, é o tamanho do pente da bala dela, né? São só 30 projéteis. O pessoal do meio não gosta de falar bala, não gosta de falar de projéteis. E aí o que acontece? Vai muito rápido, bicho, a munição. Então, vocês estão vendo aí, ó. Eu estou usando aí Fast Mads, ao invés do Extend Mads, você vê que vai rapidinho aí a munição. Ó, já foi. É muito rápido. Então, é importante você ter o Scavenger, até porque, como você gastou muitos pontos lá no setup dela, eu acho que não faz sentido você pegar aí, daqui a pouco pegar outra arma do chão. Que aí você está em desvantagem, porque aí você só está com uma mixaria de perda, no máximo três aí. É isso, né? Você vai estar com três. Ou você coloca três enfileirados, um em cada tier, ou você coloca dois em um, você vai ficar com... Você vai gastar daí todos eles, né? Ou só põe três e sobra um. Enfim. Aí tem que fazer o setup do jeito que você achar melhor. Só que aí, você vai estar em desvantagem, cara. Quer dizer, isso é a minha opinião, né? Você está gastando muito ponto com a arma. Então, eu acho que vale a pena usar o Scavenger aqui, para você sempre utilizar a arma que você fez o setup. Aí, partindo desse básico aqui, você pode começar a fazer as variações aí, né? Por exemplo, pode colocar um Red Dot, se a mira dela aí, desse jeito aí, que está aparecendo, não for legal, né? Se o Iron Sight dela não for legal para você, colocar aí uma outra mira. Mas não vai pôr aquelas miras, às vezes eu vejo os caras usando as miras aí, que Deus me livre, bicho. Se vocês viram o vídeo do Hacker lá que eu coloquei, ele estava usando uma mira lá, que você não consegue matar ninguém com aquela mira normalmente. Só usando o Hacker, né? Você pode usar o Supressor. Eu joguei um Free For All com o cara, que ele estava jogando Rapid Fire, cara. Porra, foi terrível, bicho. Acho que não ganhei um Gunfight no cara, porque realmente aí ficou mortal a arma. Quem quiser tentar, é só controlar o recoil aí numa boa. Rapid Fire na... Na Vesper, eu vou te falar, vai dar quanto isso aí? 1300 RPM, sei lá quanto. Bom, é... Cara, e é partir para a segunda adversária, né? Sabe, querer matar de longa distância, que é muito ruim por causa do recoil. O negócio é de média para curta distância, evidentemente. E, meu... E curtir, cara. Ela é realmente muito boa. Até o pessoal brinca aí, chama... Vesper of Duty... Call of Vesper... Vesper Ops 3, né? Porque tem tanta gente usando a Vesper, que é aquela coisa, né? É um... MP7 da MW3, né, cara? Mas não é tão boa quanto a MP7 da... Do MW3, tá? A MP3 é uma arma fora de... De padrão. Não tem nenhuma arma que pode comparar com ela. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que eu tenha ajudado aí. Lembrando aí, né? Quick Draw, Stock, Grip e Fast Mads. Eu acho que não tem erro. Você vai fazer um estrago aí. Tá bom? É isso aí. Continue aí com o resto aí da... Da montagem que eu fiz aí com os... Os crioszinhos aí com a... Com a Vesper. É isso aí, pessoal. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Amém.